Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou instrutor de salto dupla aqui em Boituba, Centro Nacional de Paraquedis, hoje é domingo, o dia tá maneiro pra caramba, e eu tô com um cara aqui muito doido, que é o Jean, e aí? E aí, beleza? Tudo certo? Tudo certo. Conta aí que você vai aprontar aí. Ah, o salto tá lá de cima. É mesmo, vai estacar do avião? Vou. Não tem nada melhor pra fazer não? Ah, nada. Então vamos embora, meu. O negócio é o seguinte, ó, vamos entrar no avião, vamos lá pra cima, 12 mil pés, 200 por hora, em volta de polisão aqui com o planeta Terra. Vamos lá? Vamos, vamos, bora. Quem que é esse doido aí que veio com você? É meu parceiro aí, o Vag. Agora vai, não vai. E aquele outro doido lá? E a volta deixa comigo. Cuidado com a cabeça aí, dá um tchau. E a volta deixa comigo. 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 E aí, você que tá no comando aí, posso campear? Pode. Então puxa aqui, ó. Bora girar. Pode soltar, pode soltar, pode soltar os dois, olha pra lá, dá um tchau. Bora, vamos aí, tchau, tchau, tchau. E aí? Incrível, velho, tudo de bom, tudo de bom, maravilhoso, incrível, obrigado. Bem-vindo a Queda Livre, bem-vindo ao paraquedismo, bem-vindo à Terra, né? Mais de uma vez, mais de uma vez, é isso aí, direto desse talzão aí, maneiro pra caramba, que é da Livre, Buituva, Brasil, valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.